Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido. Eu jogava bola como qualquer outro dos meus colegas, sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi. Tem a boca lá, vai, quem quer comprar e, né, é livre. Só não vende pra criança, pra criança não vende. Pra adulto, né, mano? Nosso sustento que a gente tem, o que a gente conquista, é a boca que nos dá, o tráfico. A droga que nós vende pra sustentar o que a gente tem. Que até mesmo sustenta a família de gente alta, que tá, tá dando controle. Que os policiais também tem, é que o sobrevívio deles é do tráfico, pô. A vida tá fazendo maluca. Além da vontade de se matar. Além da vontade de sumir. Além do que eu fico se perguntando, que é que eu entrei na boca. A realidade da vida é que o bagulho é doido. É a ideia da favela que o bagulho é doido. Cê passa de dezoito. O escama é de leve e os pivete atribulado, nos corre na função e o barraco inflamado. Atividade, a vidão e o sangue escorre na pincel, é saiba isso, a Jesus pode mudar sua vida. O escama é de leve e os pivete atribulado, nos corre na função e o barraco inflamado. A timida diabidão, o sangue escorre na pista Mas saiba, é só Jesus, pode mudar sua vida O sobe e desce da quebra, os pivetes trignado De bike tão na função, com os oitão envelopado Lado a lado, com crime na cena, é só bang bang Triste rotina, onde o fim é só cadeia, luta O sangue é muita treta, terror, dor e sofrimento Eu vejo os moleque da quebra virado no veneno Mas ae, tipo assim, meu Deus que fez o chamado Liga os contato, é missão, tamo chegando de quadro Aí lei, tá ligado que a vida é um sikit pra atrasar Tem uma pá e os pico nem comenta Ei JP, a missão é o que interessa O Senhor nos capacita e vamos usando as estratégias Falar do amor de Deus, nos becos e viela Dá a ideia que só Jesus é o único que liberta Atividade a milhão, pra resgatar os irmão E de quebrada em quebrada, pregando a salvação A cena é essa, irmão, só Jesus é a salvação No bang bang da quebra, vários loucos na função Irmão, você vê a cena, é, e nem se comove É nós, pregadores da paz e porque tem o Molotov Os cama é que leve e os pivete atribulados Nos correm na função, no barraco inflamado Atividade abdão e o sangue escorre na pista Mas saiba, é só Jesus, pode mudar sua vida Os cama é de leve e os pivete atribulados Nos correm na função, no barraco inflamado Atividade abdão e o sangue escorre na pista Mas saiba, é só Jesus, pode mudar sua vida Castelo pivetão, pagando de ladrão No corre na função, atividade a milhão Louco, estrignado, chapadão, jeito rói Brincando na ciclone, montado num acalói No corre atribulado, atividade a milhão Na mente é só maldade, falta amor no coração Homicídio, latrocínio, a cidade tá cruel Tem vez pra tu lemar do que paga de tabaréu Na caçada, infrator, ababora Bala bate na cara, mais uma mãe que chora A cena é triste, rotineiro infelizmente Na rua é desse nai, nas peças, carrega os pentes O crime é armadilha, guiada pelo diabo Não caia na ilusão, não seja mais um finado Senhor, me afaste do perigo Também me livre das balas dos inimigos Dos abutre e carniceiro que torce por minha derrota Que os meus passos me cubra com tua glória Os cama é de leve e os pivete atripulado Nos corre na função e o barraco inflamado Atividade abdão e o sangue escorre na pista Mas saiba, é só Jesus, pode mudar sua vida Os cama é de leve e os pivete atripulado Nos corre na função e o barraco inflamado Atividade abdão e o sangue escorre na pista Mas saiba, é só Jesus, pode mudar sua vida Sustenta a lombra e negou atividade no bagulho Com que tem o molotov na cena Empregadores, tamo junto Vê direito e não vai pra grupo se não cai na bala A rua mostra o pai ensina e o diabo mata O crime ilude e os moleque da quebrada De draga na cintura, rupinado se achando o cara Deus não quer isso pra você, abre o olho, rapa Se você roda ou vai pra cova, sua mãe quem chora Nas ruas da favela, eu sei o sangue jorra Desvia do crime, não é impossível, bata força Mundo não tá louco, não tá fácil, mas tem solução Se chama Cristo, amou divino, nossa proteção Ideia forte, arrepia, toca até a alma O foco é isso, fica vivo sem o vício, cara A paz é nossa, sai da porca, atividade Pregadores da paz e coquetel arrebentando as grades Os cama é de leiro e os pivete atripulado Os corre na função e o barraco inflamado Atividade, abdão e o sangue escorre na pistola É saiba, é só Jesus que pode mudar sua vida Os cama é de leiro e os pivete atripulado Os corre na função e o barraco inflamado Atividade, abdão e o sangue escorre na pistola É saiba, é só Jesus que pode mudar sua vida Atividade, abdão e o sangue escorre na pistola